Eu vejo um novo começo de era De gente firme, elegante e sincera Com habilidades pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Isso é isso Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor